Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Mais de 9,7 milhões de pessoas estão com auxílio emergencial em análise segundo a Caixa Econômica Federal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Hoje, cerca de 9,7 milhões de pessoas estão com auxílio, os pedidos de auxílio emergencial bloqueados em análise pela Caixa Econômica Federal. São aquelas pessoas que pediram auxílio e até agora, segundo a Caixa Econômica, hoje, dia 23 de maio, ainda consta na base da Caixa em análise. Segundo a Caixa, desse montante que eu acabei de falar, 9,7 milhões, 4,9 milhões estão na primeira fase ainda em análise, o primeiro pedido. E o restante, os 4,8 milhões, vão passar pela segunda reanálise, ou seja, eles irão reanalisar de novo os dados dessas pessoas que pediram, que se somam aí a 4,8 milhões de pessoas aguardando. No total, então, somando os dois, 9,7 milhões de pessoas aguardando, bloqueados aí pela Caixa para tentar resgatar a primeira parcela ainda do auxílio emergencial. Tudo isso devido à inconsistência nos dados preenchidos ou informados no aplicativo da Caixa. Vamos à nota da Caixa Econômica Federal. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. No total, foram processados, segundo a Caixa, 101,2 milhões de pedidos, sendo que 59 milhões foram considerados elegíveis e 42,2 milhões inelegíveis. Até agora, cerca de 55 milhões de pessoas já receberam ao menos a primeira parcela do benefício. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, esse modelo que eles estão adotando para a segunda parcela do auxílio emergencial não irá acontecer aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal, nem mesmo nas lotéricas, pois, segundo ele, eles criaram um processo onde deu um maior espaçamento entre uma pessoa e a outra receber o auxílio, baseado nas datas que foram já anunciadas aqui no canal. Nós temos muita confiança que os pagamentos serão realizados com tranquilidade, sem filas, da mesma maneira que estão sendo feitas agora. Afirmou o presidente da Caixa. Esperamos, sim, agências com mais movimento do que na semana que passou e a próxima semana, mas sem ser nada comparável àquilo que a gente viu há três semanas atrás, quando, de fato, tivemos dois ou três dias de agências muito cheias. Afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Segundo o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, eles estão liberando por dia 2,5 milhões de auxílios para evitar que aconteçam aglomerações na Caixa. Então, devido a ele, a esse novo modelo, ele acredita que não acontecerá, então, aglomerações nas agências da Caixa. E segundo a Caixa, hoje é liberado, então, dia 25, nascidos em setembro e outubro. Então, hoje, esse pessoal vai receber a segunda parcela. E amanhã, terça-feira, dia 26, nascidos em novembro e dezembro, a segunda parcela. Quem nasceu em janeiro e fevereiro, recebeu o dia 20 de maio. Quem nasceu em março e abril, recebeu o dia 21 de maio. E quem nasceu em maio e junho, recebeu o dia 22 de maio. Tá certo? Então, essas são as datas para quem terá o depósito na conta digital no aplicativo Caixa Tem. As pessoas acham que vão receber na conta do banco que cadastrou. Não. Vai receber todo mundo a segunda parcela no aplicativo Caixa Digital, o Caixa Tem, tá? Esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.